Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero atualizar em relação ao mercado colorado, que perdeu o Charles Arangues e que tem algumas situações travadas em relação à saída de jogadores. Alguns nomes vêm sendo oferecidos, mas não vem agradando a diretoria colorada, que promete reforços. E eu quero te contar alguns bastidores sobre isso, depois da vinheta. Tudo bem gente, vamos trocar essa ideia então, neste vídeo que tem o apoio da Gigante Veículos, carros novos, seminovos, ter ousado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio é com a turma da Gigante, que tem o melhor pré e pós-venda do mercado. Posso falar por experiência própria, né? Para evitar dor de cabeça na troca de carro, tem que ser com quem é referência dentro do mercado. E este é o Westa, é a Gigante Veículos, que são meus parceiros, tem mais de 10 anos já de mercado, de experiência e procura sempre levar o melhor para o cliente, tá? Seja um carro novo, um carro semi-novo, mais econômico, a família está crescendo, precisa de um carro mais confortável, mais espaçoso. Independente do que tu está procurando, eu tenho certeza que o melhor negócio você vai encontrar com a turma da Gigante. Tá certo? Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E lá mesmo vocês podem entrar em contato com a turma de vendas da Gigante. Eu tenho certeza, tá? Que tu vai virar o 2024 com um carro novo na garagem. Tá certo? Turma, vamos falar do Internacional, né? Afinal, o Arangues, página virada, prometo que não vou falar mais do Arangues aqui no canal. Ele que vá com Deus jogar lá na Universidade de Chile, né? Que seja feliz. Quero falar, gente, sobre o Lucas Alário aqui nesse vídeo, né? Afinal, o Inter fez um investimento nesse jogador que veio lá do Eintracht Frankfurt, naquele pacotão, né? Que veio junto com o Rafael Borré. O Alário veio com uma expectativa de ser um jogador que poderia suprir a ausência do Borré e do Valência, que são jogadores constantemente convocados para as suas seleções. E a partir daí, né, gente, o Alário não conseguiu dar uma resposta. Ele fez até alguns gols importantes na Copa do Brasil, fez o Guam Grenal, fez alguns gols também na Sul-Americana, que classificou o Inter, por exemplo, para o playoff, naquele gol contra o Delfim, lá em Caxias do Sul. Mas a verdade é que ele tá deixando a desejar. Surgiu, né, uma informação importante de que o Alain dos Emirados Árabes teria interesse na contratação desse jogador e que fez uma sondagem muito boa para o atleta. Conversei com algumas pessoas do Inter que me garantiram que absolutamente nada chegou até agora pelo Alário. Nem do Alain, nem de outro clube. Então a ideia do Inter é manter o Alário. Afinal, né, trocou a comissão técnica, veio o Roger Machado, né, que tá tentando também resgatar alguns jogadores, tá oportunizando também garotos das categorias de base, que já tiveram seus primeiros minutos no time de cima. E o Alário tá incluído, né, o Inter quer recuperar o Alário até para que ele se coloque como uma alternativa de mercado, porque hoje, né, não jogando, né, num jejum de gols, ele não vai, né, despertar o interesse de ninguém. Talvez pelo histórico, pelo retrospecto, alguma coisa ou outra, mas não é a tendência, tá? Então o Alário permanece no Inter, está sendo relacionado para os jogos. É claro, né, se a gente pegar como parâmetro o último jogo do Inter contra o Bahia, quem entra no segundo tempo é o Luca Drummond, atacante, né, que veio do São Paulo, né, teve uma passagem meteórica pelo celeiro de Asis e foi promovido. Então o Alário, a princípio, fica, tá? Não sei que mude algo, chegue uma oferta, por enquanto ele vai ficar. Quem também tá ficando é Vitão, né, jogador que teve uma proposta do Real Betis, essa proposta de fato aconteceu, proposta alta de 10 milhões de dólares. Só que o Inter, a partir dessa proposta de 10 milhões, tentou detalhar ela, né, beleza Betis, eu negocio contigo os 10 milhões de euros, mas vamos acertar a forma de pagamento, 6 milhões à vista, eu fico com 20% em caso de venda futura, como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que os outros 20%, né, que completam 60, 80 e 100, os outros 20% pertencem ao staff do Vitão, né, que tem, né, o seu vínculo junto ao empresário Juliano Bertolucci. O Betis não voltou, desde esta contraproposta do Internacional e o Inter não sabe se o Betis desistiu ou se o Betis vai apresentar, né, a proposta detalhada pra levar o Vitão daqui. Por enquanto permanece o Vitão, assim como permanece o Robert Renan, que teve N sondagens, N, né, possibilidades do Renault, né, o Renal da França, o Porto, né, também teve aqui o Besiktas, né, perguntando pelo Robert Renan, por enquanto tá ficando aí o zagueiro colorado, né, o Inter que tá em busca no mercado, inclusive, né, de dois jogadores pro setor de defesa, porque entende que vai perder ou o Vitão ou o Robert Renan, podendo perder até os dois, né, na mesma janela, e o mercado no final do ano dificilmente vai renovar esse vínculo. Então, seriam, né, uma reformulação da zaga que o Inter já procura fazer em oportunidades que possam vir a surgir nesta janela de transferências. Tá certo? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Leandro Damião, afinal, né, é um nome que vem em pauta, né, nos últimos dias, né, através de algumas especulações, o Leandro Damião está em Porto Alegre, inclusive, tratando de temas particulares, já manifestou o interesse de voltar ao Internacional, o staff do atleta vem dando algumas manifestações, dizendo que ele toparia, inclusive, um contrato de produtividade até o final do ano, ele que rescindiu o contrato com o Curitiba, não fez uma grande Série B, não fez um grande campeonato paranaense, e essas manifestações do staff do Leandro Damião vêm irritando a direção colorada, que não planeja repatriar o Leandro Damião, a não ser que o Alário saia e, dentro do mercado de transferências, do Inter não encontre, né, um atacante da sua convicção, né, através lá do capa, das buscas, né, que o Inter vai fazer. Por quê? Porque o Leandro Damião já é um jogador de 35 anos, o Inter teve uma experiência ruim com o Luiz Adriano, que fez um jogo bom, vamos dizer assim, né, decisivo, que foi contra o Independiente Medellín na Libertadores de 2023, e, no mais, né, foi reserva, não conseguiu, né, dar conta do recado, e o Inter entende que trazer o Damião seria repetir o erro do Luiz Adriano, mas, através de uma pressão da torcida, né, pela idolatria que tem o Damião, poderia, né, causar um mal-estar. Não tá no plano do Inter repatriar o Damião, eu não vou descartar, porque eu já vi muita coisa no futebol, né, ah, não quero, não quero, daqui a pouco o cara tá sendo apresentado como uma convicção do clube, mas, pelo que eu ouvi, o Damião não será contratado, pelo menos a ideia inicial da diretoria, e, como eu disse lá no começo do vídeo, o Alário vai permanecendo, o Inter tem o Alário, tem o Borré, tem o Valencia, tem o Luca, tem o Luca Drummond e tem o Ricardo Matias. São seis centroavantes que o Inter tem pra utilizar, né, na visão do Rogério Machado, o Damião seria um sétimo nome, né, claro, ultrapassaria alguns na lista de hierarquia, mas não é o que o Inter planeja aí pra sequência da temporada 2024, que tem só o Campeonato Brasileiro pra jogar, mas visando também, né, 2025, e quem sabe uma Libertadores da América, é o planejamento do Inter, né, eu acho que falta muito pra chegarmos lá, mas, né, tem só o Brasileirão pra jogar, daqui a pouco se recupera, né, como já aconteceu em 2022 com o Mano, como já aconteceu lá em 2020 com o Abel Braga, quem sabe o Roger não dá jeito nesse time também. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, hoje tem jogo da Copa do Brasil, inclusive, né, tem Juventude e Fluminense, jogo no Alfredo Jacone, então vale a tua fézinha lá na KTO.com, tô apostando uma vitória do Juventude hoje, tá, acho que o Juventude ganha do Fluminense, ó de três, pra que o Juventude vença o jogo. Tu acredita na papada também? Passa lá, KTO.com, cupom colar pra garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Fui! Fui!